Música Olá, boa noite! Boa noite! Nossa, elas estão empolgadas hoje. Tudo bem com vocês? Tudo! Assim que eu gosto. E é bom que tem bastante mulher aqui, porque o assunto de hoje é um assunto que não só para as mulheres, mas é um assunto que chama a atenção de qualquer raça, idade, classe social. E é uma coisa que a gente achava, né, que já estava diminuindo, mas sempre acontece. Agressão contra mulheres. Recentemente, a atriz Cristiane Machado, após um... gente, muito medo, passou muito medo, e ela veio ao público e declarou, eu quero a minha vida de volta. Olha que forte isso, para uma mulher chegar a esse ponto e falar, eu quero a minha vida de volta. Coloca aí. No Brasil, são registrados mais de 600 casos de violência doméstica por dia. Mas quem são esses agressores? Na Justiça Brasileira, tramitam 900 mil processos de violência contra a mulher. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. Uma alegria saber que muitas mulheres se beneficiam dessa legislação, né? A atriz Cristiane Machado participou de grandes novelas globais, além de ser a estrela na abertura de Passione em 2010. Aquilo bate no mim, invade a rapina, retém o olhar. Esta vez, teve seu nome estampado nas páginas policiais. Eu tenho medo por mim, de eu morrer, ou dele fazer isso com os meus pais. Foi agredida pelo ex-marido. A história veio à tona depois que a atriz concedeu essa entrevista. Começa com um empurrão, ou às vezes uma palavra grosseira. Eu não podia mais ter senha no meu celular, ele tinha que ter acesso ao meu celular. Em agosto, ela instalou câmeras para provar as agressões do então marido, Sérgio Schiller Thompson Flores, empresário e ex-diplomata. O primeiro empurrão, acredite, isso não vai dar certo. Na realidade, eu acho que a gente está em uns tempos bem estranhos. A violência parece que está aumentando, e principalmente em relação às mulheres. Os números provam o quanto temos que mudar essa realidade. Eu fico pensando aqui, imagina se apanhar da pessoa que você é casada, mora junto. Realmente você não tem medo de voltar para casa, não dá mais para aceitarmos esse tipo 600 casos de violência por dia contra a mulher. É uma coisa louca. Eu vou falar boa noite para ela, que veio aqui com muita coragem, né? Porque não deve ser fácil realmente voltar na situação, reviver tudo, mas ela está aqui para servir como exemplo para todas nós, né? Mulheres. Eu vou dizer boa noite para a Cristiane Machado, tudo bem? Oi. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos vocês aqui presentes. Obrigada a você. Eu sei que deve ser difícil voltar nessa história, mas na realidade eu acho que é um exemplo para as mulheres em casa que podem estar nesse mesmo momento, sofrendo a mesma coisa, e fica todo mundo meio escondido, com medo. Então você estar aqui faz muita diferença. A violência doméstica acontece entre quatro paredes, né? Com a pessoa que você pensa em construir uma vida, que eu chamava de meu príncipe encantado, e que eu esperei a vida inteira, e daqui a pouco a sua vida desmorona com agressões, até chegar a esse momento que ele quase me matou. Então eu acho que eu ainda estou conseguindo entender o que é isso ainda no meu coração, o que está acontecendo. Mas só que a gente não pode ficar igual um preso na gaiola. Eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, meus pais são de família simples, meu pai é deficiente visual, minha mãe é deficiente física. Nossa, deixa eu apresentar todo mundo, que a gente vai falar sobre isso a noite inteira. Porque realmente é uma situação... Não tem nem... Vou ter que entrar nesse assunto também, que me dá um aperto no coração. É bom que eu tenha aqui a Eliana Passarelli, que vai me ajudar muito. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, prazer. Bonitona, que saudade de você, viu? Também estava. Gosto muito de você, os cabelos são iguais, já estão bonitonas que nem você, estou com saudade, viu? Eu também, bastante. Doutor Marco Antônio Abutti também, doutor Marco, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Tudo bom, boa noite. É bom que tem um psiquiatra aqui, porque, primeiro, quem bate em mulher, eu já acho que é meio louco, né, pessoa? Com certeza, tem um perfil do agressor, com vários tipos psicológicos já bem estudados, bem descritos de pessoas que têm vários problemas psicológicos, né? Na verdade, é uma pessoa... Todo agressor, ele esconde uma inferioridade, ele quer ser um dominador, mas isso esconde uma inferioridade. Mas segurança, né? Isso. Ele quer dominar no medo. Exatamente, é uma relação, a relação abusiva é uma relação de dominador, ele quer fazer com que a outra parte seja uma submissa a ele, né? Então, ele faz de todas as formas, não só fisicamente, né? Ah, calma, psicológico já deve ter ido... Exatamente, de outras formas. É difícil punir fisicamente, ainda mais psicológico, nos Estados Unidos isso funciona bem, agressão psicológica, mas aqui o povo vai... O que é, né? Você sabe o que é, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu sei que as mulheres realmente têm... Elas relutam em denunciar, falar, das pessoas que elas amam, que elas acreditam, sempre tem aquela segunda chance. Aí eu vou perguntar... Cristiane, você falou que era o homem da sua vida, você estava casada com ele quanto tempo? Eu casei com o Sérgio 7 de novembro, no Civil, né? E até então vivíamos muito bem. Quantos anos vocês ficaram juntos? Nós ficamos quase dois anos juntos do namoro pro casamento, né? Ao todo? Quase dois anos. Tá. E como você o conheceu? Eu conheci porque eu como atriz, o Sérgio me convidou pra... Ele precisava de formadores de opiniões e atrizes pra uma academia de yoga que ele tinha, yoga quente, e ele me chamou pra conhecer e divulgar. E, enfim, eu estava fazendo trabalho, estava fazendo novela, estava no ar, então eu nunca conseguia conciliar. E essa conversa acabou ficando um ano. Eu acabei viajando e aí ele voltou a me procurar. E nós marcamos um jantar. Ele era solteiro? Era solteiro. o que ele me dizia, né? Tá certo. Sim. E aí nós fomos jantar pra falar do trabalho em si. E aí o papo vai... Você vai conversando com a pessoa, gosta, vai vendo afinidades. Aí começamos a frequentar feirinhas de produtos orgânicos, cinema... Porque era paz e amor. É. E aí acabamos nos relacionando e... E você mudou... Se casaram agora, não vê? Nós começamos a namorar em março, dia 5 de agosto de 2017. Ele me pediu em casamento. Nossa, rápido! Você aceitou porque era o homem da sua vida. Ele pediu em casamento. A gente estava fazendo uma viagem no Peru, no Machu Picchu, aquela coisa do príncipe encantado. E foi uma paixão muito forte. Eu falei, eu encontrei o homem da minha vida. Apaixonadíssima. É, eu queria, enfim, viver tudo que eu nunca tinha vivido na minha vida. De casar, ter filhos, construir uma vida juntos. E aí ele me pediu a mão em casamento. E em 7 de novembro de 2017, nós casamos no Civil. E até então ele era bonzinho? Ele era um lord inglês. Ele era um príncipe. Era assim, meu Deus do céu, Que sorte que eu tive. Que bom. Ele se queixava de alguma coisa que você fazia? Ele tinha alguma... Não, não. Ele me conheceu. Não que isso seja desculpa, óbvio. Mas só para entender a mente da pessoa. Ele se queixava de alguma coisa que você fazia? Tinha alguma coisa que o irritava? Não, Luciana, assim... Eu percebia coisas como, por exemplo, determinadas roupas ele às vezes não gostava que eu usasse. Ah, Mariah. Senha de celular, não podia, era uma coisa... Oi? É. Você não podia ter um celular que tivesse senha? Não. Entendi, tá bom. Mas isso é muito comum, né? Esse tipo de... Tá louca? Onde é isso comum? No abusador, né? É muito comum começar com esses detalhes. Não no relacionamento saudável, no relacionamento abusivo. É comum que o abusador tenha, né... Controle. Inicialmente, essa questão do controle, né? Então, é um relacionamento que é feito pelo controle e pela dominação. Então, essa questão das críticas, né? Muitas críticas... Ele criticava a roupa? Ele criticava a roupa e... Mas era grosso? Era grosso e, às vezes, até eu me sentia, assim, diminuída mesmo. É, é. Falava, não, isso aqui tá ridículo. Ah, entendi. Não deu pra chamar de gorda pra não humilhar, porque não que gorda seja ruim, mas homem quando quer humilhar, né? É, já vai chamar. Mas chamou também, também, já. Não, gorda aí não dá, vai. É, mas isso é muito... Ou feia, né? Porque homem adora fazer essas coisas. Isso é muito típico, né? Você desvalorizar, desqualificar o parceiro, é muito típico do abusador, né? De um homem que tem esse perfil. Pra desestruturar a pessoa, né? Isso, é. Na verdade, uma tática, até uma tática inconsciente deles é... Tem uma questão de sedução e uma questão de ir isolando a pessoa e deixando a pessoa dependente dele. Eu tô sentindo a vibe da Eliana, a gente já vai. Eu tô sentindo a vibe... A Scorpiana tá mandando uma vibe aqui, tipo, deixa eu falar. Mas aí, quando ela começar, ela vai... Nossa, deixa eu entender uma coisa. E aí, quando você sofreu a primeira agressão? Quando é que caiu, assim, o seu castelinho de areia? Dia 4 pra 5 de março de 2018. Quando nós já estávamos com um casamento no religioso. Tudo pronto. Tá. E meu príncipe encantado ia estar me esperando no altar. Certo. E aí, um mês e meio antes, ele me agride. Como assim? Como foi essa primeira agressão? Ele chegou muito nervoso. Deu do nada? Ele chegou muito nervoso em casa. O Sérgio é um homem muito voraz no trabalho. Ele é uma pessoa difícil da gente dizer... Não, não gostei, não quero. Ah, eu não acho isso aqui legal, não. Não pode falar? Não, não pode contrariar. Ah, entendi. Não pode falar nada. Se falasse, ele... É, se fosse... Se discordasse. Quando estava concordando, estava tudo maravilhoso. Entendi. Quando tem a sua opinião, não rola. É. E a briga, ela começou por uma coisa simples, um assunto banal. Ele chegou em casa muito nervoso, estressado, do trabalho. E aí, eu fui perguntar o que aconteceu, né? Ele saiu subindo as escadas. Oi, tudo bem? É, oi. É, posso te ajudar? Estou aqui. Oito e meia da noite. Você acabou de chegar do trabalho. Posso te ajudar, né? O que aconteceu, né? Não interessa, eu não quero falar com você agora. Eu falei assim, oi? Opa. Ali me bateu um... Um medinho, né? Eu falei, opa... Como assim? Ele, eu não quero falar agora, não sou obrigada a falar. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Foi pro quarto, fechou a porta. Aí, subiu, subiu. Aí, ele falou assim, não se mete na minha vida. Quem é você? Eu falei assim, eu sou só mulher, né? Que eu saiba, né? É, gente. Eu sou seu esposo. É. E aí, eu falei assim, você não vai falar comigo assim, não, Sérgio. Você vai me tratar com respeito. E aí, foi o primeiro empurrão. Aí, ele te empurrou? Ele me empurrou com muita raiva. Eu falo a hora que eu quiser. Empurrou, eu falei, opa, não é assim, não, Sérgio. E aí, deu um tapa no meu rosto. Que tipo de mulher que você é? Você saiu fora ou você o enfrentou? Eu enfrentei. Porque eu sempre enfrentei tudo na minha vida. Você falou, não é assim? Eu falei, não é assim, não. Não é assim que se trata uma mulher, não. E, principalmente, sua esposa. Eu sou sua esposa. Você tem que me tratar com respeito. E aí, eu falei, quando ele me deu o segundo tapa, eu falei, eu vou sair... Mas, peraí, calma. Ele te meteu um tapa na cara? Tomei um tapa na cara. Oi? Aí, eu falei que eu ia sair de casa. Peguei minhas coisas, comecei... Peraí, ele deu de novo? Não. Aí, eu subi as escadas. Falei, vou pegar minhas coisas e vou embora. Não vou aceitar isso. Isso nervosa, enfim. Claro, chorando. É, chorando. É, chorando. Meu mundo caiu ali naquele segundo, né? Óbvio. Quebrou você ali. Era o meu Lorde. Um casado aqui um mês. É, nem vivi a minha vida de recém-casada. E aí, ele começou a ficar desesperado. Você não vai sair, você vai fazer o que eu quero, o que eu mandar. E aí, a gente começou a discutir. Vou, não vou, vou, não vou. Vou, não vou. Me pegou no braço, me jogou no chão. E aí, me jogou... Caí no closet também. E aí, foram agressões sucessivas. Mas batia? Tipo, batia você? É, sim. Me pegava no braço com força, me sacudia. Você vai fazer o que eu mando. Eu mando em você. Que medo disso. E você? E aí, tipo, tudo novo. A gente escuta sobre agressão. E a gente sempre acha que vai acontecer com o fulano da esquina. Nunca com a gente. Sabe quando você quer falar, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo comigo. E ele é grande? E ele é. Ele é forte, né? É, mais forte que a gente, né? É, já parte do princípio daí, né? Não são mais fortes. É, não tem jeito. Temos outras qualidades, mas... É, mas a física, não. É, a física, não. E ele não me deixou sair de casa. Me deixou presa. Ele já tinha... Trancou a porta? Trancou a porta. Quebrou os telefones. Não. Eu fiquei sem comunicação com ninguém. Ao todo, no relacionamento inteiro. Cárcere privado, não é isso? Cárcere privado. Cárcere privado, sim. Sem dúvida. Não pode fazer isso. Que fosse questão de uma hora. Já daria cárcere privado. É, se não tem direito de sair, está em cárcere privado. E aí, o que você fez? E aí, eu tentei sair correndo, né? Tentei sair, abrir a porta. A chave estava na porta. Desci correndo as escadas. A gente morava numa casa grande. Os vizinhos não se gritam. Não adianta que ninguém escuta. Não te empregado? Não, porque só trabalham de manhã. Tá. E aí, ele tentou ir atrás de mim. Pegou uma faca. Para! Está piorando o negócio. Tá. Luciana, eu saí de um filme de romance para um filme de terror em segundas. Peraí, mas aí saiu com a faca e aí? E mandou eu voltar, porque eu estava no jardim. Porque eu consegui fugir até o jardim da casa, porque são três andares da casa, né? Então, fui até o jardim e ele falou, volta para aqui, volta para cá. Gente! Você entra, porque senão eu vou te matar. Para! Botou a faca na minha barriga, mandou eu me ajoelhar. Não! Sim. E falou... E falou... Diz que eu estou sempre certo. Não, você está... É, exatamente. Aí amarra na cabeça de força e leva embora, né? Não, exatamente. É questão de... É, isso é uma coisa extremamente agressiva. Ninguém tem que passar por isso, extremamente perturbado. E você mostra aquela relação da dominação da pessoa ter que ter o controle no extremo, né? É aquela pessoa que ela não aceita não ter o controle e não está numa hierarquia de superioridade. Que loucura isso! Porque é um relacionamento saudável, é uma parceria, né? Você respeita o outro e vocês estão no mesmo nível de hierarquia, né? Quando existe medo, não existe amor. Exatamente. É uma relação pelo medo. Tá. Aí vamos voltar para ela, mas aí em algum momento você o desculpou, porque você casou com ele depois. Eu casei com o Sérgio depois. Então, calma. Então, depois disso ele se desculpou? É... Depois disso foi uma madrugada inteira de brigas. Ele furou o pneu do meu carro. Eu estava sem celular, não tinha com quem me comunicar. Meu pai cego, coitado. Ligou para ele, ele atendeu o telefone assim. Oi, tudo bem, Júlio? Como você está? Aqui está tudo bem. E a casa já toda quebrada. A cara é toda... Tem um traço de psicopatia, não tem isso? É, isso é muita dissimulação. Porque é frieza de falar com a pessoa calmamente quando está possuído. Isso, é muita dissimulação. Mas isso não é incomum nessas relações abusivas. Porque, em geral, a pessoa é muito meiga na frente dos outros, só que ela vai isolando a vítima. Ela isola até a vítima da própria família. E coloca a vítima, começa a se sentir, em alguns casos, até como ela culpada. Porque ele se coloca como uma imagem de bom rapaz para todo mundo. Exatamente. Eu me senti assim. Eu me senti assim. Em algum momento vocês fizeram as pazes? Enfim, meu pai foi com a minha tia, cego, né? Coitado. Ai, coitado. E entrou na casa. Minha tia viu toda a casa quebrada. Ele quebrou meus computadores, meus objetos pessoais. Enfim, tudo com ódio. Quebrou moto. Tudo. Então você não sabe nem o que aconteceu naquele dia, né? E eu estou bem resumindo assim. Não, eu fiquei em estado de choque. Fui para a casa do meu pai, né? A gente foi para a delegacia. Você prestou queixa? Eu prestei queixa. Foi a primeira vez que eu prestei queixa. Só que ele foi preso em flagrante e pagou uma fiança que saiu em duas horas. Acontece isso? Acontece. E aí todo mundo fala muito bem da Lei Maria da Penha. Todo mundo adora a Lei Maria da Penha. E eu vivo falando a mesma coisa. É absolutamente ineficaz. Ah, porque se foi preso e soltou, por que soltou? Então, porque ele pagou uma fiança. O crime era afiançável. Ele foi embora para a casa feliz e contente. Ela tem que conviver com ele. E aí volta para a mesma casa dela? Volta, né? Porque se não tem medida protetiva na hora, no sentido da retirada dele da casa, ele volta para a casa que ele estava. Você foi na delegacia da mulher? Não, eu fui numa delegacia normal. Porque como eu liguei para o 9-0, então veio a viatura e encaminhou a gente para uma delegacia normal. Eu liguei, não, isso foi madrugada, quase de manhãzinha. Nem tem delegacia, mesmo no Rio de Janeiro, não tem delegacia da mulher de madrugada. É um absurdo. Como assim? Quer dizer, ela só sofre de manhã? Ela vai para onde tem o flagrante, ela vai para onde tem o plantão. Se ela tiver que ficar lá 10 horas esperando para receber uma requisição de exame de corpo de delito, ela vai ter que esperar. Entendeu? Então, é mais uma coisa assim, vou embora para casa porque está pior a emenda que o soneto. Não, que horror, gente. É, é isso mesmo. Ah, eu estou cansada desse povo que fica defendendo essa lei Maria da Penha, que é ridículo. Que deveria funcionar, mas não funciona. Mas não funciona, não adianta. Mais uma no Brasil que não funciona, hein? Não funciona, não funciona. E aí ele voltou para casa? Aí eu voltei para a casa da minha mãe, ele pagou a fiança, foi embora e eu fiquei na casa da minha mãe e falei, acabou, né? Quanto ele pagou de fiança, você sabe? 1.500 reais. Vai. De uma família com condições financeiras, enfim, nem deveria... Seu pai é deficiente visual e... E a minha mãe é deficiente física. O que ela tem? A minha mãe operou três vezes a coluna e botou 178 pinos. Então, obviamente, ali existe uma fragilidade familiar já, né? Então, assim... E sua também, né? Minha, porque eu achei que eu tinha encontrado um príncipe que eu ia dividir uma vida juntos, um ajudar o outro. Ah, apaixonada. É. Tá, mas e aí, em que momento vocês fizeram as pazes? E aí, duas semanas depois, ele junto com os filhos pediu o encontro. Assim, me mandou 500 mensagens de amor, de... Os filhos gostam de você? Gostam, mas agora, depois do que aconteceu, a família sumiu, né? Ninguém prestou apoio nenhum. Quantos anos, os filhos? Os dois são advogados. Ah, entendi. Uma advogada formada e o outro... Na faixa dos 20 e poucos anos, 28, por aí, 26. E é impressionante, mas como a gente se sente sozinha? Ah, mas os filhos deles são os filhos deles, né? Tá, mas em que momento você fez as pazes? Eles foram lá na casa? E aí, ele falou, eu queria conversar com você, com os meus filhos presentes. Aí, falou que ele estava passando uma fase difícil da vida, uma dificuldade. Ajoelhou na rua, pediu, pelo amor de Deus. Chorou. Chorou, 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 chorou. Que eu era a mulher da vida dele, que ele queria morrer comigo, que fosse a última mulher da vida dele. Chorou, chorou, chorou. Voltei pra casa, depois... Você não ficou com medo dele? Fiquei, mas, Luciana, naquele... É tão difícil a gente entender aqui... Pô, mas o cara aqui... E aqui... Assim, eu, Cristiane, acho que todo mundo merece uma segunda chance. Não tô falando da questão da agressão, não. Tô falando no sentido... Ele falou com tanta verdade pra mim... Você ainda era apaixonada, talvez, né? Sim. Muito apaixonada, né? Tinha acabado de me casar. Ia me casar no religioso. Eu queria, na verdade, hoje, olhando isso de fora, Eu queria acreditar que aquilo não tava acontecendo. Eu queria me vendar, né? Então... É isso, Helena. As mulheres acreditam e dão uma segunda chance sempre? Sempre. Sempre dão uma segunda... Por alguns motivos. Ou dão uma segunda chance, porque realmente acreditam, Porque a gente vive de ilusão, né? Mulher, na maioria, vive achando que vai consertar o mundo, Que o marido vai mudar. Ninguém muda. A gente já sabe disso, né? Porque é uma atitude muito grave. Uma pessoa ter uma atitude dessa é porque é uma coisa comum pra ele. É uma atitude extrema, né? É. A atitude dele é extrema, é extrema. Quer dizer, nem a violência psicológica, a violência física, a psicopatia, né? Então... Cárcere privado. Mas eu entendo o que ela fala, porque a gente tem um olhar... Eu não diria namorado, mas eu diria um olhar apaixonado de que você vai modificar a pessoa. É, você sempre acredita. E outras mulheres voltam pela dependência financeira. Não tem pra onde ir, né? E aí também não tem pra onde ir, não tem estrutura... E se preparou praquilo. É. Não tem estrutura psicológica pra aguentar uma mudança também. E medo, né? Medo domina. Agora, eu vou pedir... Eu sei que depois vocês fizeram as pazes. Vocês se casaram. Tenho foto aqui do casamento. Você estava feliz. Até o casamento... Esse é o civil. É, mas no religioso. Até o casamento, ele falou, ó, felicidade. Mas... É. As agressões... Esse é o religioso, é. As agressões... Até então, aí ele ficou bonzinho até o casamento? Ou não? Do civil, né? É. O do religioso, aconteceu aquelas... As agressões, né? Aconteceram aquelas agressões um mês e meio antes, né? Bom... Então, ele falou, vamos renovar nossos votos. Fez curso de noivos. Enfim, eu queria acreditar numa realidade que estava na minha cara. Bom, e depois que isso tudo aconteceu, as agressões voltaram a acontecer, porque uma coisa que, infelizmente, a pessoa que bate... Eu acredito, não foi uma coisa... Perdi a cabeça e deu um empurrão. Foi uma coisa... Não, sistemática, né? Ela bateu, bateu, quebrou coisa, ameaçou, ameaçou com faca, quebrou o telefone. Não foi uma coisinha, tipo... Ninguém pode fazer coisinha, mas não foi um tipo... Ah! Empurrou. Não. E aí, a Cristiane cedeu as imagens das câmeras de segurança que você mesmo colocou no quarto. Sim. Eu coloquei essas câmeras. Eu vou mostrar e você me explica o porquê, tá? Coloca aí, eu posso colocar, né? Claro, fica à vontade. Desculpa se você não quiser ver, mas... Vamos assistir o primeiro... Câmeras colocadas no quarto do casal registram um momento de tensão. Que horror, assisti. Ai, que horror, gente, né? Após a discussão, o Sérgio empurra a Cristiane na cama, retira seu sapato e a agride. Que louco. Na sequência, retira o próprio cinto e ameaça em focá-la. Mas que medo. Tem tanta coisa pra mostrar que a gente tá toda arrepiada, que a gente separou por partes a agressão. Isso aí foi a segunda vez que ele te agrediu ou foi... Foi a segunda vez que eu dei... Que eu fui até a delegacia. E dessa vez eu fui na DEAN também. Fiquei cinco horas esperando a Luciana pra poder conseguir fazer o registro. Por que que você botou essas câmeras? Porque... É... Ele ameaçou o meu pai. Eu tenho um áudio dele ameaçando a minha família, dizendo que se eu entregasse... Se ele acabava, me matava e matava meu pai e minha mãe. Isso foi em julho. E eu gravei esse áudio. E logo depois eu consegui botar as câmeras. Foi por isso que eu decidi botar as câmeras. Eu falei assim... Porque o Sérgio é um lorde. Quem imagina, quem conhece, acha ele uma pessoa altamente inteligente. Todo mundo gosta dele. Difícil pra que as pessoas acreditem. É. Você falou se eu não botar a câmeras. Mas você tinha certeza que ele ia fazer de novo? Ele é como uma pessoa influente. Ele é uma pessoa que se acha acima... Do bem e do mal. Do bem e do mal. Das autoridades. Então eu falei... Eu tinha que me precaver se alguma coisa acontecesse de novo. Mas você estava sentindo que ia acontecer? Ele me ameaçou. É, ameaçou meus pais, né? Então... Eu acho que a gente tem o áudio, né? Temos o áudio. Com medo de tanta violência, Cristiane foi encurralada contra a parede. Nessa imagem, fica claro que Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço da atriz. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço 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 do pescoço. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço do pescoço do pescoço do pescoço. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço 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 do pescoço. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço 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 do Para de gritar! Para de gritar! Para de gritar! Para de gritar! Eu te mato! Pode acontecer o que for comigo, mas eu te mato! Para de gritar! Para de gritar! Para de gritar agora! Faz uma coisa pra eu também pra você ver! Faz uma coisa pra eu não conseguir ver! Morre a tua família inteira! Tira a tua vaca daqui! Eu vou matar! Eu vou matar, eu quero! Não! Maluca! Maluca! Malé! 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 Então, eu ajudo da seguinte forma, é um psicopata que tem que ficar enjaulado, não é nem preso, esse cara tem que ir para o manicômio judiciário, tem que fazer um exame, estou errada? Exame de sanidade mental, vai dar inimputabilidade e tem que ficar lá como medida de segurança para o resto da vida, é um inimputável. Desculpe, senhora justiça, vamos começar a abrir os olhos, não é possível, não é possível, agora daqui a pouco ele se entregou, daqui a pouco dão uma liberdade. Eu quero ver quem é o juiz que vai ter coragem de dar liberdade, porque é um absurdo isso, é desesperador, é vergonhoso, desculpe Luciana, é vergonhoso estar sentada aqui discutindo isso com uma vítima e esse infeliz, né, com a possibilidade de responder a um processo em liberdade, isso é tentativa de homicídio, isso não é lesão corporal não, desculpem, desculpem. Você tem medo que ele saia e volte para te matar, sei lá, porque esse homem não é bem na cabeça, né? Não, eu morro de medo, ele quebrou a medida protetiva várias vezes. Então, já devia estar preso também por isso, medida de segurança nele, o que é isso? Então, a gente tem aqui alguns machucados mostrando, mas a gente, nossa, mas te machucava muito, né, você é magrinha e você, eu vi que você enfrenta e tá certo, mas ao mesmo tempo é um perigo, porque a pessoa é doida, né? Você não sabe o que esperar, né? É, não dá para também enfrentar... Ele adquire uma força superior, não adquire quando tá surtado? Parece que é outra... Adquire, né? É, nessa descarga de adrenalina, de fato, a pessoa, ela tem, né, um toro muscular, né? E pelo que observa, é uma pessoa extremamente impulsiva, né? Não, surtou. E além de muito impulsiva, isso é uma coisa que tem no áudio, esse áudio é horroroso, né? Mas tem uma coisa que a gente vê muito nesse perfil, né, de problemas de personalidade e do abusador. No final, ainda é absurdo que ele tenta desqualificar você como mentirosa e maluca. Ah, que louco, né? A gente vê nesse perfil de homem agressor que, além de tudo, ele ainda questiona a sanidade da mulher. A sanidade da mulher, né? Da mulher, colocando como se a mulher tivesse, de alguma forma, inventado ou causado aquilo, né? Exatamente. Isso é, talvez, na minha opinião, o mais assustador desse tipo de personalidade mesmo. Não, isso, eu imagino que, se eu vendo, eu já comecei quase a chorar, imagina o trauma que causa pra ela. E pro resto da vida, o medo. Mulheres que passam por isso, realmente é muito difícil. E reviver isso é muito ruim. Por quê? Porque uma série de mulheres vítimas, né, desse tipo de abuso, além de depressão, elas podem desenvolver um quadro que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Pós-traumático, uma coisa comum pra pessoas que foram a guerras, né? Isso, exatamente. Porque tem várias características. Uma delas é virem sonhos e imagens, né, relacionadas a esse trauma, né? Então é algo que gera uma questão ansiosa muito grande. Pra confiar em outro homem, imagina? Exatamente. Qualquer coisa que lembre o quadro gera um ataque cardíaco, uma falta de ar, uma tensão muscular. Ou seja, é um quadro que isso deixa uma marca psíquica importante. Isso, eu tô até falando com as mulheres em casa, é bom pra você que tá assistindo, que sofre do mesmo abuso, se planeja, pensa o que vai fazer e não dá pra ficar. Tem muitas mulheres que estão acontecendo a mesma coisa agora. Ela tá aqui, a Cristiane tá aqui e ela tá falando pra você, ela tá servindo de exemplo pra você, mulher. Que você não deixe que isso aconteça com você. Por isso que a gente tá aqui hoje. E em outro momento, a Cristiane é jogada contra a parede, enforcada pelo fio de telefone, gente. Como assim? Eu vou pedir de novo a imagem, mas... Coloca. Eu não tô bem ali. Deus. Essas imagens foram gravadas pelo celular da própria Cristiane, onde mostra o marido em um dia de fúria. Segundo a atriz, essa foi uma madrugada que ela jamais vai esquecer. Sérgio. Com medo de tanta violência, Cristiane foi encurralada contra a parede. Nessa imagem, fica claro que Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço da atriz. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço do pescoço do pescoço do pescoço do pescoço do pescoço do pescoço. Sérgio está com uma espécie de fio e passa em volta do pescoço 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 do aqui só pra te torturar? Não, eu não tinha a menor dúvida que ele ia me matar. Menor. Eu olhava pra ele a cara dele era de tanto ódio de tanta raiva e ele não me deixava sair. Ele me deixou em cárcere nesse dia. Ele não me deixou sair da casa nunca. Eu tentei sair várias vezes. Essas vezes que ele fecha a porta, abre. É sempre quando eu desobedecia e queria ir embora ele não deixava. Quando ele te enforcou, tipo, o que aconteceu? Quando ele me enforcou, chegou um momento que ele apertou tanto o meu pescoço que eu não conseguia mais respirar, mais respirar. Eu não tenho imagens, mas o Sérgio, ele bateu na minha cabeça que criou um coágulo no meu tímpano direito e que eu ainda não consegui fazer o teste de quanto eu perdi de audição do ouvido direito. Porque é um coágulo enorme e perfurou o meu tímpano. Eliana, eu não entendo como uma pessoa que faz isso é um tentativo de homicídio mesmo, como você falou. Para mim, com esse tipo de agressão, não tem como dizer que isso é uma lesão corporal. Não, 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 não. É uma tentativa de homicídio muito clara, né? Muito grave, muito grave. Muito clara. E aí se solta... Então, aí... Para ele ter ficado solto, com certeza devem ter dado uma lesão corporal de natureza leve. Leve? O que é grave? O que é grave? Então, grave, por exemplo, é o pé dela que eu até perguntei se ela tinha quebrado um artilho, ela disse que sim. Então, aí é uma lesão grave que dá de 1 a 5 anos. Não. Não, então. Esse enforcamento, para mim, é tentativa de homicídio muito claramente. Óbvio. Mas eu acho que não foi assim que a lei entendeu. Pelo menos... Até agora não foi isso, né? A juíza, a advogada, a motora, a delegada... Eles categorizaram agora como feminicídio. Agora, nesse momento. Mas a primeira vez que eu fiquei 5 horas sentada na delegacia de mulher entrou como lesão corporal. Corporal. Depois que eles categorizaram como feminicídio. Ô, Eliana, o fato de ela ter gravado e ter as imagens ajuda? Completamente. São imagens... Então, isso é uma dica para as mulheres de casa. Absolutamente ilícitas. Olha, dica para você. Se estiver sofrendo, faça isso. Pega dinheiro emprestado. Pega a câmera emprestada. Faça isso. Porque, infelizmente, olha que ponto chegamos no Brasil. Precisamos provar para a polícia que estamos sofrendo. Não existe uma coisa de louco. É um absurdo, né? Mas tudo bem. Leve uma prova que funcione. Porque, no caso dela, ela pensou e fez isso. Muito inteligente. Fiz, fiz. Porque eu vi o quanto que o sistema é... Falho. Falho. Um boletim de ocorrência que é uma mulher contra a violência doméstica. É ele contra ela. Ela pode estar falando a verdade, mas ela é a maluca, desequilibrada. E ele, não. E eu vi que você deu uma entrevista, inclusive, para o Fantástico, dizendo que os advogados falaram, eu vi na internet também, que os advogados falaram que você teria editado o vídeo. Como é que edita um vídeo desse, gente? Não precisa editar. Está aí, ó. E para quê? E se editar... Ah, é a velha história do vídeo editado. Estou meio cansada dessa história. Mas para que vai editar? Mas mesmo que estivesse editado... É ele, quer dizer. E o que ganha com isso? Só está dando agressão. O que aconteceu? Ela poderia bater nele? Acho que não, né? Ela poderia se defender? Até eventualmente poderia. Quanto, né? O cara com fio de telefone amarrado no pescoço? Não, olha o tamanho dele, olha a compreensão física dela. A juiz tem que levar em conta isso. Não, e o nervoso também. Não existe isso. Não pode... Como é que vai bater no homem? Aí mata o homem, pega o negócio, bate na cabeça, mas tipo, e aí ela que se ferra. Existe isso? Não existe? E se nesse momento... É uma boa pergunta. Se nesse momento a mulher surta também, porque começa a bater, e pega o negócio, bate na cabeça no cara... Legítima defesa. E o cara morre. Legítima defesa. Bom, mas até aí, se não estão entendendo que o outro foi nem agressão para matar, pode achar que ela também é louca. Não, aí fica mais difícil. Quer dizer, no caso aqui que ela tem gravado, se ela eventualmente revida o ataque, daria uma legítima defesa tranquilamente, ninguém nem iria discutir a legítima defesa. É a história daquela sargento que acabou matando o roubador. Quer dizer, é uma coisa muito clara. Foi uma coisa espontânea naquele momento. Horrível, né? Então, mas na situação dela com ele sozinha, digamos que não haja esse filme. Aí vai ter que refazer a prova para que haja a comprovação da legítima defesa. Que horror. E depois disso tudo, que dia foi isso aqui? Isso foi 31 de agosto. 31 de agosto. E você continuou com ele? Não. Aí eu saí, aí eu fiz o boletim de ocorrência. Você conseguiu sair de casa? 31 para o dia 1º, porque ele estava atrás de um computador que ele achou que as minhas provas estavam ali, que eu tinha provas ali, que eu tinha coisas ali que eu não mostrava para ele. E aí do dia 31 de agosto para o dia 1º, eu saí de casa com calça jeans, blusa, sem documentos. Consegui porque ele dormiu. Ele dormiu no quarto. Aí eu sabia que às 9 horas chegava o caseiro. Eu peguei a minha cachorra, porque ele bateu na minha cachorra e abriu a cabeça dela. pedi para ele entregar na casa, o caseiro entregar na casa da minha tia. Isso era 9 horas da manhã, mais ou menos. E aí eu saí a pé, sem documentos, porque o Sérgio tinha sumido com todos os meus documentos, sem celular, porque ele tinha quebrado. Ao todo foram 6 celulares quebrados. E aí você saiu andando? E aí consegui. Eu tinha 100 reais no bolso. Você foi para a delegacia? E fui para a delegacia. Da mulher ou não? Delegacia da mulher do centro. Eu fiquei lá mais ou menos umas 5 horas. Para ser atendida? Para ser atendida. Oi? E ali muitas mulheres existem ali também. Eu fiquei pensando muito. Exatamente. Não, não é que pensa. Cansa, fala. Ninguém vai me dar atenção. Isso aqui é assim mesmo. Por que eu fiquei 5 horas na delegacia? Tinha tantos casos assim? Não, porque tem poucas delegacias, poucas pessoas trabalhando, porque o Estado economiza, onde não tem que economizar. Exatamente na segurança pública. Vamos ver se agora muda aí com o Bolsonaro, né? Espero que sim. Firmemente. Que é o que temos para hoje. Vai dar certo. Vamos torcer para que dê certo, né? Vamos torcer aí. E aí você esperou as 5 horas e fez o boletim de ocorrência. Fiz o boletim de ocorrência. Fui para a ML. Machucada. Depois de 5 horas. Para mostrar, claro. Depois de 5 horas. E aí, depois que eu fui para o hospital. Quer dizer, se estivesse morrendo, já tinha morrido ali, né? Tinha morrido. Já tinha morrido. E aí mandaram... Tudo sozinha, tá? Sozinha, porque eu não tinha para quem ligar. Eu não tinha meus documentos. Não tinha o celular, né? Não dava para ligar para ninguém. E aí ele... Bom, aí ele foi preso? Aí ele ficou desesperado, bateu o carro 3 vezes, ficou fazendo chantagem emocional com a minha família, né? Tentando me achar. Tentando me achar, né? Para que eu não desse queixa dele. Eu falei, mas agora eu não vou voltar atrás. Eu dei uma chance a ele, né? Agora eu não posso mais, né? Não tem o quê? Você que é louca. Ou eu morria, ou eu morria. Eu tinha duas... Não tinha outra opção. Não tem como. Não tinha. E até foi um dos motivos de eu decidir colocar isso público. Tá certo. Mesmo eu vivendo com a vergonha. Porque eu sou atriz, a gente fica com vergonha de expor uma situação dessa. Você acabou de... Né? Não dá vergonha? Mas é vergonha dela por quê, gente? Não, é que de fato, né? É uma relação íntima. Você se sente ameaçada. De fato, é uma relação onde você apostou, onde você estava exposta, né? É comum você sentir essa vergonha. É uma violação sua, né? É uma intimidade, né? É comum, mas não é certo, né? Porque ela não fez nada. Não, não fez nada de forma nenhuma. Mas é comum ter esse sentimento, né? Tanto é que por isso, muitas mulheres também não denunciam por vergonha. Não é só. Não é só isso. Até porque uma das coisas do abusador, como a gente viu, é desqualificar a pessoa. É colocar que a culpa é do outro, de alguma forma, ter provocado aquilo. Mas, de fato, é importante até pela sua proteção mesmo, né? E o que eu tinha mais medo, na verdade, era a influência. E o dinheiro que ele tinha, como ele poderia manipular isso. Eu tinha muito medo da minha vida. porque será que eu conseguiria ser protegida? Claro. Aqui a gente não confia muito, né? Será que eu estaria protegida? Então, eu tinha medo disso, né? Porque, assim... Ter mais dinheiro que você, mais estruturado. Exatamente. Então, eu fiquei com muito medo. Mas eu... Foi? Fui. Eu fui assim mesmo. E por que você está aqui falando para todo mundo isso? Para... Porque eu quero dizer para as mulheres que eu sou uma sobrevivente e que elas também podem mudar a história delas. Boa. A minha vida está devassada, eu estou triste, meu emocional está... Agindo. Mas... A gente tem que acreditar que a gente pode transformar a nossa vida. Você é linda, jovem, inteligente. Está certo. E a gente tem que ter coragem, porque... É viver ou morrer, né? Era viver... Exatamente. E é verdade que depois você trabalha na Globo, né? Eu estava na Globo na hora. Eu fiz algumas obras lá. E eu fiquei sabendo que algumas mulheres entraram em contato com você dizendo que também sofreram agressões na mão dele? Eu recebi muitos recados de mulheres... Mulheres no geral, né? E homens, né? Se solidarizando. E, inclusive, de algumas ex-namoradas dele que ele jurava que nunca ele tinha agredido ninguém. Olha isso. Ele disse que era a primeira vez e que isso era comigo. Era um fato isolado. E aí, algumas mulheres foram me contar. Não chegaram a... Denunciar? A feminicídio, né? Mas a agressividade, a violência sexual, a agressão mesmo de se machucar. Ele fazer com que as mulheres... Por exemplo, eu estar numa viagem e deixá-las dependentes, sem dinheiro, sem carteira, sem nada. Então, eu fui descobrindo outras agressões de outras mulheres. E aí, chegou um momento, Luciana, que eu falei... Quem é essa pessoa? Meu Deus! Quem é ele? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando vocês faziam sexo, ele era normal ou ele era agressivo? Ele era... Mas não era agressivo. Nunca foi agressivo assim, não. Mas era... Mas... Por exemplo, essas mulheres me relataram que ele botava... Que elas lembraram, botava a mão no pescoço. Mas achava que era algo... Algo? Mais forte, assim, né? Não sei. Mas... Mas com você, ele nunca fez isso. Não. Ele era normal. É, é. Ele era... É, era normal. 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 Sexualmente, antes dessa surpresa? Sim, não sofri violência sexual, né? E não... Não. Mas eu não podia dizer não. Ah, almoço. Como assim não podia dizer não? Não, não. Ah, não tá com vontade? Não tem não? É. Não tava na cartilha dele. Na cartilha dele. Nunca ouviu não? É. A cartilha dele sempre era o sim. Gente, isso aí tem que fazer... Nos Estados Unidos tem tratamento pra isso. Chama Anger Management Therapy. A pessoa que não consegue lidar com não. Isso vai muito além do Anger Management, né? Porque o Anger é a raiva. Isso é muito além, né? Isso é uma pessoa que não tem esse limite. Será que sofreu um trauma na família? Ele era filho único? Três... Três... É ele e mais dois. Uma das coisas que tá associado a um comportamento desse é um histórico de abuso, né? De violência física na infância. Tá, mas aí eu acho estranho. Porque, por exemplo, aí a pessoa sofre e faz igual? É, isso é muito comum, né? A gente tende... Mas isso é uma questão de todos nós, mas incluindo desse tipo. A gente tende a replicar comportamentos que a gente aprendeu na infância, né? Então, isso com todos nós. Você sabe se ele sofreu quando era criança? Não. Os pais eram carinhosos. O Sérgio teve uma boa formação. Não. Não que eu saiba, né? Sim, é. Não que eu saiba. Porque hoje, cada vez eu descubro coisas novas, eu... Aí você, desse 31, 1º de setembro, ele saiu fora. Você saiu fora. É, eu saí fora. Mas ele continuou te perseguindo. Ele continuou. Eu fiquei internada no hospital, que eu tive uma pielonefrite logo em seguida, que é uma infecção nos rins muito séria. Imagina, né? De medo, de tudo. Um estresse. Então, eu fiquei internada há muito tempo no hospital. Quanto tempo? Fiquei quase, mais ou menos, uns 12 dias. Depois tinha que fazer um tratamento mais 10 dias. Foi uma infecção gravíssima. Eu poderia ter morrido mesmo. De estresse também, eu acho, né? Porque é uma mulher jovem. Com certeza, né? Que é a infecção urinária que sobe para o rim, né? Uma imunodepressão, né? Pode ocorrer, né? Claro, imagina um estresse desse. E aí você ficou internada e ele não foi atrás de procurar? Ele foi, foi. Para o hospital? Foi atrás, foi atrás. Para o hospital? Foi atrás, pedi perdão. E o medo? E o medo? E aí você se sente coagida. Porque o que acontece? Se você fala para alguém, como esse alguém vai reagir? E se ele descobrir, você está fraca, eu estava com 40,5 de febre, eu não conseguia levantar e me levantar no hospital. O que você fez? Eu fiquei totalmente coagida e pensando a hora que eu conseguiria ter uma força para me levantar e ir embora. E aí eu pergunto, cadê a segurança dela? O que ela poderia ter feito diferente? Não, ela não deveria ter feito nada. Quem deveria ter feito é o sistema público e ter deixado ela devidamente precavida e protegida. Como? Com policiais ao lado. Isso que eu quero perguntar, mas aí não teve um mandato de prisão para ele, nada? Não, até o meu advogado, doutor Silvio Guerra, ele conseguiu a prisão preventiva dele, mas, assim, nós pedimos agora a escolta policial, né? Porque ele veio quebrando a medida protetiva diversas vezes. Ele chegava atrás de você sempre? Sempre, mandava dezenas de mensagens, ia atrás da madrinha de casamento. Ai, que medo disso. Então, assim, você vivia sem saber o que eu faço, eu vou para onde, porque eu estava vivendo numa caola. Se sentindo desprotegida. E se eu falar, exatamente, totalmente desprotegida, acuada, com medo. Se eu falasse para alguém como é que essa pessoa reagir, se ela ia me ajudar, se ela não ia. Foi um filme de terror que eu vivi. E ele ficou atrás, e você não foi na polícia de novo para falar? Fui na polícia, registrei a ocorrência, anexamos os boletins, aí vai e volta, e fica indo e voltando. Quantas vezes você foi na polícia? Umas quatro, cinco vezes. É isso, Eliana. É isso. Então. Mas tem algum delegado? Porque os delegados têm alguns delegados. Não tem algum delegado que caia fixo falando, não, não dá? Não, não é o delegado, é o sistema, né? Porque do delegado vai para o promotor, o promotor burocraticamente analisa, manda para o juiz, o juiz analisa. Quer dizer, é assim, até aí... Como é que tinha que ser? Ah, tinha que ser o seguinte, você que gosta do sistema americano, chegou lá os dois, é assim, filho, prisão, você para um lado, ele para o outro, acabou. Acabou o processo. Aí o juiz vê, e o juiz vê, tipo, dois dias depois o juiz vê. Então, mas para que existe um processo inteiro se a gente está vendo a imagem? Tem que mudar isso. Agora que a gente votou em deputado federal, enfim, sei lá quem entrou, sabe? Que se faça alguma coisa de fato. E não é só para a mulher, é em relação a tudo. Tudo, não é só mulher. Não é só mulher, nosso sistema é burocrático, é impregnado. Não, vem cá, mas esse tempo todo vai para o juiz, vai, morreu já. Exatamente, demora um mês essa brincadeira de ficar indo, vindo, vai, volta. Porque é tudo muito deficiente. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam bravas, falam, não, porque faz 12 anos da lei Maria da Penha, não mudou porcaria nenhuma. Nos Estados Unidos, eu acredito que ele estaria preso, e aí o juiz vê em dois dias, é assim, o juiz chama para ver qual foi, resolve assim lá, já resolve, já vê o que é, e aí alguma coisa acontece. Olha, dentre todas essas promessas que foram feitas nessas eleições, uma delas me chama a atenção, que todo mundo vai acabar com o sistema de regime aberto, semiaberto. É só o seguinte, revoga a lei que mudou o Código Penal. O Código Penal de 1940 é perfeito. Prende em flagrante, deixa lá, se for a pena de um ano vai ficar seis meses, se for a pena de cinco anos vai ficar dois anos e meio, acabou. Quer dizer, o que fizeram com o Código Penal foi uma barbárie. Mas por que a pessoa que tem cinco anos e fica dois anos e meio, não entendo isso? Não, porque pelo Código Antigo, se a pena dele for de cinco anos, ele tem que cumprir pelo menos a metade se ele for bonzinho. Pelo nosso Código, se a pena é de um ano a cinco anos, um ano ele fica em regime aberto. Não, mas você tá louca, tinha que ficar os cinco anos preso. Por que que diminuiu a pena? Mas é isso que eu tô dizendo. Tá tudo errado. Em 1940 a lei funcionava... Metade. Em 1984 funcionava melhor. Mas metade, você ainda tá sendo bonzinha. Mesmo que fosse metade. Eu tô dizendo que ele não vai cumprir nada, Luciana. Ele não vai cumprir nada? Não. Não. Gente, eu não entendo isso. Deixa ele aberto. Mas isso é tudo errado. Não vai cumprir nada. Tá, e aí ele ligava pro caseiro, aí ele sumiu, ele sumiu, tipo... Ele teve que se afastar do lar, né, por uma medida judicial, ele e a família, pra eu poder retirar meus pertences com calma, psicologicamente me recuperar. A casa era dele? A casa é dele. Mas eu tenho um período pela justiça que tá incluído na medida protetiva do afastamento do agressor, né? Então, procurar um novo lar. Claro. Me recuperar. Você não fez nada de errado. Exatamente. Com dignidade, com respeito. E aí... Ele sumiu. Ele sumiu. Mas assim, ele tentou várias vezes antes de se entregar, né? Ele ligou pra... Ontem, por exemplo, antes dele se entregar... Ele se entregou ontem? Ele mandou um WhatsApp pra mim, só que ele mandou, não consegui visualizar, só consegui abrir. Quando abriu, ele apagou. Era umas 10h30 da manhã. E ele me controlava pelo caseiro. Como? Ele ligava pra saber como estavam as coisas e queria saber se já tinha saído, quem tinha entrado na casa. Quando tava foragido. Exatamente. E por que o caseiro falava? Luciana, foragido ele acessava o WhatsApp e o Facebook. Não precisa dizer mais nada, né? Eu entendi. Eu era a prisioneira e ele era a pessoa livre. E o caseiro falava de você pra ele? Falava. Por quê? Porque empregado, né? Mas dele? É, diz que é empregado, recebe o dinheiro dele, né? E o caseiro te contou depois? Depois me contou. E ficou chateada, eu tive que mandá-lo... Depor. E ir embora. E depois. E ficou bem emburrecido. Não faz sentido. Eu fico pensando assim, uma pessoa que pensa... Que... Sabia o que tava acontecendo, né? Sabia, eu entendo, mas sabia o que tava acontecendo. E ele foi depois? E ele foi. Falou a verdade? Não, não falou a verdade. Não. Entendi. Aí ele se entregou... Uma parte da verdade, né? É, entendi. Aí ele se entregou ontem. É. Você quer ver um exemplo? O que ele pediu pra o caseiro fazer? Desligar a água quente pra eu tomar banho frio. Oi? Comprar a comida da casa, a comida dos funcionários, pra eu ver os funcionários comprando a comida, pra eu ficar sem comida dentro de casa. Pra não limpar a piscina, porque eu não poderia usar. Eu realmente não posso entrar na piscina porque eu tô com o tímpano perfurado. Isso pode... Mas isso é uma maldade. Não, é uma coisa de tudo secada. E isso pode até prejudicar você no seu trabalho. Porque, por exemplo, eu uso o ponto. Se a pessoa... Que você é atriz, você pode ser apresentadora também. Trabalha com a voz, trabalha com audição. Eu dublo também. Dubla. Você tá no teatro. Imagina, se não ouve o... Sei lá, não pode. Eu tô super preocupada com isso. Não, audição é uma coisa gravíssima. Porque não volta. Você perder a audição, não é uma coisa que volta. Ele jogou meu HD externo. Não. Que tinha minha vida toda de atriz, as minhas novelas. No chão. Quebrou as partes. Foi, eu perdi tudo. Então, eu tô... São marcas. Eu tenho uma marca aqui, que também foi ele que me machucou. São marcas que eu vou carregar pro resto da vida. Além da marca emocional. Ah, que é a pior, né? Que é a pior. Que eu nem sei como vai ser daqui por diante. 37. Você é uma menina jovem, vai arrumar um... Primeiro casamento... Não, calma. Calma. Você também... Calma. Vai dar tudo certo. Você é uma menina jovem, bonita, talentosa. Vai, com certeza, arrumar um príncipe. Você vai. Não precisa se preocupar com isso agora, mas você vai. Não é todo mundo assim. Imagina. Ele é louco. Você deu azar. Não, e uma coisa, né? Que falou do vídeo até, né? Que tem esse caráter da proteção. Mas uma outra coisa que você falou que foi muito importante. Assim, você ficou sozinha há muito tempo, né? E tudo isso, né? Que foi feito foi pra te isolar. Te deixar cada vez mais sozinha. E o fato de você também vir, mostrar o vídeo. Você quebra um pouco essa solidão. E você consegue impactar a vida de outras pessoas. Exatamente. Das outras mulheres, né? Uma sensação de pertencer a algo maior, né? Isso é uma das formas mais úteis de lidar com essa situação, que é algo que deixa marcas. E eu acho que essa coragem dela de falar, de mostrar, realmente a protege. Porque agora ele foi desmascarado, né? Sim, com certeza. Isso se torna público, todo mundo já viu. Aliás, eu queria fazer uma perguntinha. Por que ele é ex-diplomata? Já me perguntaram isso, né? Ele me disse que quis largar a profissão, né? O pai dele é embaixador, já é de uma família. O avô... Como eu estou descobrindo... E o pai dele está vivo? Verdade, está vivo. Se chama Sérgio também. Ninguém me procurou, Luciana. Ninguém. Depois das imagens... Ninguém me procurou. Ninguém levou uma palavra de auxílio. Ainda mais conhecendo a minha família e tudo. Ninguém. Ninguém. Na primeira vez o Sérgio prometeu terapias, quer fazer terapia. Não fez nada. Não fez nada. Aí a gente começou a fazer um pouquinho e depois largou. Ele não conseguia cumprir nada. Entendi. A gente vai falar com o seu... Ele está preso agora. Está preso. Hoje eu recebi essa notícia. Eu fiquei sabendo hoje por jornalistas. Eu vou falar com o Silvio Guerra, seu advogado. Ele está aqui pelo telefone. Boa noite, Silvio. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui com a Cristiane, a sua cliente. E eu queria perguntar para você agora que o Sérgio foi preso. Ele foi preso ontem, certo? Sim, Luciana. Ele foi preso ontem. O Sérgio entregou a delegacia do Campinho, aqui no Rio de Janeiro. Eu assumi esse caso no final de outubro, 28 do mês de outubro. E enquanto a minha cliente, o Sérgio Machado, que apresentou as demais, foram exigidas no seu programa, eu imediatamente, na qualidade de assistente da acusação, estou atuando na qualidade de assistente da acusação, junto ao Ministério Público do 5º Juizado de Violência Doméstica, no Rio de Janeiro. Então, imediatamente, eu peticionei a juíza, a doutora Luciana Pirala de Sérgio Carvalho, que é a juíza titular do Juizado, e eu teria a prisão dele imediatamente. E isso está sendo tratado como uma tentativa de homicídio? Bom, naquele primeiro momento, eu apenas eu teria a prisão diante das imagens, né? O enforcamento e tudo mais, conforme você viu aí agora no seu programa. E ela decretou a prisão. Esta medida protetiva é de 31 de agosto, como ela já falou aí, a minha cliente. Ocorre que este processo é um processo novo, né? Então, nós estamos aguardando agora que o motor, o cliente que está trabalhando, denuncie o agressor por tentativa de feminicídio, né? Invasão de feminicídio e vários outros artigos que já estão tipificados pela quebra da medida protetiva. Então, o quadro atual hoje é que ele está recluso em medida extrema, que é a prisão, que é a presídio e identifica aqui no Rio de Janeiro. E ele pode ficar preso quanto tempo você imagina que ele vai ficar preso? Veja só, a prisão não é uma prisão temporária. A prisão temporária, ela determina um prazo de cinco dias apenas. Ele está preso por prisão preventiva. A prisão preventiva é cinco dias. Ela não tem prazo, ela não tem tempo para expirar, né? Eu entendo que a juíza deverá mantê-lo preso até o final do julgamento do processo, né? O processo vai iniciar-se agora com a denúncia do Ministério Público. E o que muda alguma coisa em relação ao caso, o fato de ele estar preso? Não muda absolutamente nada. O que eu entendo é que ele esteve foragido por 25 dias. A prisão foi decretada no dia 31 de outubro. E ele se entregou na data de ontem, 25 de novembro, né? Então, entre 24 e 25 dias ele estava foragido. Então, eu entendo, de novo, que isso vai acarretar a ele uma penalidade maior, né? Por ele ter obstruído a justiça, de certa forma. Fugiu. De ele não ter se apresentado no momento que foi decretado a prisão. E, evidente, isso agravará, eu espero, na cena de ser a vizinha. E, bom, eu espero que dê tudo certo. Porque, na realidade, o que eu vejo aqui foi uma tentativa de homicídio, né? Não é que ele enforcou a mulher, foi uma coisa grave, gravíssima. Sim, a tentativa de feminicídio. É que nós estamos aguardando esta denúncia, agora, do Ministério Público. Eu, na data de... No dia quinta-feira passada, quando ele, novamente, quebra a medida protetiva, telefonando para o seu funcionário, que é o caseiro da casa do ex-casal, e enviando mensagens, mesmo foragido, ele continuava enviando mensagens pelo aplicativo WhatsApp, e apagava as mensagens. Eu informei e levei todo esse material à juíza, ao conhecimento dela, e isso, consequentemente, agrava a situação dele. Ok, Silvio, muito obrigada e boa sorte nesse caso, viu? Porque ela merece todo o respaldo possível e imaginário. Muito obrigada a você pela oportunidade, um abraço a todos, boa noite. Obrigada, viu, Silvio? Está em boas mãos. Conheço o Silvio, eu acho que ele vai até o final com essa história. Eu tenho que dar um recado, mas antes eu vou te perguntar o seguinte. Você me falou que você soube hoje que ele estava preso ou ontem pela imprensa? Eu soube hoje, pela manhã. O seu advogado falou? Soube, um jornalista me telefonou. E aí, eu vou dar um recado, mas eu queria que você depois me respondesse, a gente ainda vai falar muito, mas como é que você sentiu? Você está lá na casa ainda? Eu ainda tenho o direito de utilizar a casa, fazer mudança. O que eu estou fazendo é não ficando para me proteger. Sozinha lá. Sozinha. Ou eu estou revezando em lugares, amigos. Então, eu fico com mala para lá e para cá. Alguém dorme com você lá. Ou aí, outro dia, eu durmo na casa de um amigo e estou fazendo o revezamento. É para eu conseguir fazer a mudança toda nessa confusão emocional que eu estou passando. Óbvio. E me protegendo também, porque você nunca sabe. Você só soube ontem, hoje, que ele estava preso. Eu vou dar um recado e depois me explica como é que você sentiu sabendo dessa prisão, finalmente, que ele está sumido há 25 dias. Gente, que medo. E olha que eu não sou medrosa, mas que medo. É assim, tipo, imagina se você vai dormir achando que o cara vai acordar em cima de você com uma faca, um negócio. Imagina se tivesse um revólver em casa e tinha te matado. E, Luciana, ele descobriu a prisão primeiro que a polícia. Porque saiu no judiciário graças ao Silvio Guerra, meu advogado, assim, que conseguiu rapidamente. Mas a polícia demorou cinco dias e deu o tempo dele fugir. Ô, Cristiana, a gente está de volta. O doutor fez uma pergunta boa. Faz de novo. Vídeo, né? Não, duas coisas. Primeiro, como que é voltar pra casa, né? Isso tudo, né? Qual que é a parte psíquica e como que você conseguiu pegar o vídeo, né? E como que você pegou o vídeo? Da câmera que você teve que sair com a roupa do corpo, né? Não, então... O Sérgio viajava, né? Então eu instalei uma vez esse sistema... Escondido. Escondido, que é uma câmera bem pequenininha. E eu conseguia pegar pela internet. Ah, entendi. Pela internet. Não é uma coisa fácil, não, que a gente procura ali, vai, vai... É uma coisa trabalhosa, mas conseguir... Entendi. Valeu. Que bom. E como é que foi a sua sensação, a pergunta que eu te perguntei antes de ir pros comerciais, sabendo que ele está preso? Te deu algum alívio? Porque às vezes não passa, né? Você teve algum alívio ou não? Eu... Eu não me senti aliviada. Eu ainda não... Eu tenho muito medo do que vai acontecer daqui pra frente, da raiva dele e, de repente, dele ser solto. Ô, Cristiane, e você... Então, o alívio não é que você sentiu muito alívio, né? Não, eu não me sinto segura. É, o meu emocional está abaladíssimo. Eu ainda estou pensando como eu vou reconstruir a minha vida. Me preocupo ainda com os meus pais, porque eu ainda tenho essa questão, né? Um pai cego, né? É, um pai cego e minha mãe deficiente e eu preciso ajudá-los. Então... Você vai conseguir. Vamos torcer pra que você consiga um emprego maravilhoso, que eu acho que é a justiça divina, né? Pra quem estiver assistindo, que ofereça um super emprego pra você poder ter dinheiro pra se proteger, porque já que não vai ser protegida pela justiça, a pessoa tem que recorrer aos, né? Os próprios recursos. Então, você é muito bonita, eu tenho certeza. Calma, bonita, corajosa de estar aqui hoje, corajosa. Muito obrigada pela coragem, serviu de exemplo pra mulheres que estão em casa. Obrigada. E eu tenho certeza que a sua vida vai se reconstruir de uma forma linda. E que eu espero que as mulheres denunciem, porque quanto mais movimento fizermos, menos mortes com certeza acontecerão, assim. Com certeza. Eu queria agradecer ao Silvio Guerra, seu advogado, que deve estar agindo brilhantemente. Obrigada, Silvio. Maravilhoso. Eliane Passarelli, não some, porque a gente sente saudade, Eliane, você fica muito tempo longe. Não, agora eu tô normal. Agora tá voltando, tá bom. Muito obrigada. Queria, doutor Marco, muito obrigada. Muito agradeço, obrigada. E assim, esse é um caso de internação grave, né? No manicômio da polícia. Realmente, aí hoje eu tomei um borocochô pra dizer tchau, eu vou meio que dar um recado pra vocês mulheres que não deixem chegar nesse ponto. E outra dica, ela foi esperta e instalou a câmera, então isso eu gostei. E mesmo que você não tenha dinheiro pra comprar a câmera, pega emprestado, liga pra uma amiga, pega uma testemunha, se proteja, porque a justiça, sinto muito dizer, mas não tá dando pra confiar muito, não. Não são os policiais, é o sistema mesmo. Boa sorte a todas vocês e dizer que mulher nenhuma merece isso. Ninguém merece apanhar, ninguém. Boa noite.